E aí gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um gameplay comentado. E mano, esse vídeo de hoje é mais um tutorial, dessa vez da bazuca. Cara, acho que é o tutorial mais rápido. Eu vou simplesmente falar algumas coisas aqui, porque não tem muita coisa assim pra ensinar da bazuca, saca? Tem algumas dicas aqui e ali, mas assim, é bem tranquilo mesmo de pegar. Então, sem enrolar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aquele like pra dar uma fortalecida aí, beleza? Eu nunca nem vi essa bazuca do Dark Matter, depois vou ver como é que é que funciona. Essas primeiras challenges aqui são destruir 100 séries de pontuação. O que você tem que fazer? Pega a bazuca, coloca como secundária em todas as suas classes. E toda vez que você ouvir o cara falando, ah, wave, counter wave, você vai olhar pro céu e vai explodir. Toda vez, todas as vezes. Nesse jogo é muito tranquilo de explodir, porque a bazuca tem mira automática. Não é que nem o WW2 que você tem que mirar no negócio mesmo, saca? Então vocês vão fazer basicamente isso aí, vocês vão conseguir isso aqui rapidão. Essas 100 séries de pontuação. Aí a gente vai pras próximas challenges. Essa challenge aqui talvez é a mais chatinha, que é 10 baixas de infantaria com acertos diretos. Como assim? Isso aqui você tem que dar o tiro de bazuca e ele tem que acertar diretamente no cara. A bala mesmo, o impacto. Não pode ser explosão. Manos, eu achei mais fácil pegar isso aqui no modo hardcore, no domination hardcore. Porque as vezes os caras tão pegando bandeira, as vezes os caras tão parados. E aí sempre que você vê um cara parado, você vai e dá um tiro bem em cima dele mesmo. É bem tranquilo, bem facinho de pegar. Essa próxima aqui é destruir 5 séries de pontuação em um único jogo. Isso aqui eu recomendo muito, muito fortemente vocês jogarem domination hardcore. Por quê? Os caras pegam muito wave no domination hardcore. E ele conta a partida inteira. Ou seja, se os caras pegam uns 2, 3 wave no primeiro round, mais uns 3 no segundo, você já fez aqui a sua challenge, beleza? Essa challenge aqui tem um porém. Você não pode estar jogando muito bem, saca? Você não pode estar destruindo os caras, porque aí eles não vão conseguir wave e aí você não vai conseguir soltar. Então querendo ou não essa challenge aqui, você tem que dar um pouco de kill pros caras, beleza? Próxima challenge é destruir 2 séries de pontuação rapidamente. Isso aqui é bem de boas. As vezes os caras lançam 2 wave juntos. Você estoura um, a recarrega e já estoura o outro. Aí você já libera essa challenge aqui, bem tranquilo. Essa aqui é mais chatinha, viu? Destruir 5 mantis ou sentinelas com alien salva. O que eu achei mais fácil de destruir foram as sentinelas. Eu não sei porquê, mas sempre eu via sentinela em muitas, muitas partidas. Então isso aqui foi muito tranquilo pra mim, jogando Domination Hardcore. E enquanto eu tava fazendo as challenges das outras armas, eu já tava fazendo essa aqui também. Aí eu já ia explodindo as sentinelas. O mantis é um pouquinho mais canseira, porque ele te explode muito rápido. E a sentinela não, ela demora um tempinho até mirar em você. Então isso aqui eu recomendo vocês irem atrás de sentinelas. E por último, essa última challenge aqui é você destruir 25 inserções táticas, barricadas ou arames. Isso aqui eu destruí basicamente arame e barricada. Porque sempre tem os caras que soltam arame pra tudo que é lado. Aí você tem que usar o perk aqui, engenheiro. Que você vai enxergar as paradas através da parede. Quando você vê um arame, você já vai lá e explode na hora. É muito de boa pegar as challenges da bazuca. É mais demorado do que difícil. Então assim, é só vocês terem paciência e ir fazendo ela junto com as outras armas. Que rapidão vocês conseguem. Eu só recomendo uma coisa. Quando você for pegar essa challenge aqui de 10 baixas de infantaria. Coloca alguns attachments aqui na bazuca. Aí você tira ali uns perks. Coloca aqui uma lente. Coloca esse negócio aqui do foguete e de carregar mais rápido. Beleza. Você não vai precisar do altamente explosivo. Porque como você quer acertar o míssel direto no cara, isso aqui não faz diferença. Mas coloca essas paradas aqui pra você carregar o foguete mais rápido. E pra você ter mais foguete, beleza? Aí você consegue pegar essas 10 kills aqui rapidão. Então é isso aí. A bazuca é muito tranquila mesmo. Não tem segredo. É mais essas manhazinhas aí. E é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui. E foi. E aí E aí E aí E aí